Oh, 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 chama, chama todo mundo na Dream House e hoje vai ter show Oh, 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 esse trepe é diferente, danço até você sentir calor Oh, 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 chama, chama todo mundo na Dream House e hoje vai ter show Minhas amigas me chamam de Barbie, esse rostinho lindo é um charme Você parou, começou, o DJ já avisou, hoje a diversão comanda na batida desse flow Tô lançando a nova, mais um hit dominando, olha como, olha como, olha como eu danço Presta atenção no ritmo desse balanço, olha como, olha como, olha como eu danço Oh, 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 esse trepe é diferente Well, she's all you'd ever want She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner But she always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner She's a lady Oh, 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 she's a lady Talking about that little lady And the lady is mine But she's never in the way Always something nice to say What a blessing I could leave her on her own